Fala galera, beleza? Hoje eu estou aqui para começar uma nova série que vai se chamar Noob vs Pro Como vai se funciona isso? Tipo, o Noob, ele é pobre, tipo assim, ele tem item de madeira Armador de madeira e faz uma casa tipo de terra E agora o Pro, ele tem uma armadura diamante com diamante e pode fazer uma casa moderna Então se vocês gostaram dessa série, deixe seu like aí no canal e bora começar com a série Uau! Vou minerar com o meu negocinho de diamante What? What? Diamantes What? What the... Daba 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 Tchururururu What? Que que é isso? Lalalalalalalalalalalalalal Vou minerar com a minha picareta de madeira Lalalalalalalalalalalal What? Bora pegar Lalalalalalalalalalalalalal Tchururururu Tchurururu 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 Então galera Esse foi o vídeo de Nubi vs Pro E bom Espero que vocês tenham gostado pessoal Se gostou deixe seu like aqui no canal Falou e fui Tchau